Hum, finalmente chegou os meus itens de prisão falsa! Eu vou me disfarçar de policial e vou falar que está todo mundo preso. Mas não é os villagers, é as garotas de praia. Olha, a Estessinha e a Amandinha estão ali também com duas amiguinhas novas. E elas estão de biquíni! Eu vou aproveitar e vou criar uma prisão falsa. E vou prender elas, deixar todas as garotas na prisão por um dia inteiro. Essa vai ser a minha pegadinha de hoje. Aqui tem um bom espaço. Eu posso construir a minha prisão nesse local. Eu tenho aqui uma picareta que quebra tudo muito rápido. Posso quebrar essa parte e colocar o chão da prisão. Bem aqui. Não precisa ser uma prisão muito grande, já que não tem muitas garotas. Agora eu vou subir as paredes da prisão. Ainda bem que o meu kit de prisão chegou. E é prisão falsa! Prisão falsa contra todas as garotas. E se você gostou dessa ideia, deixe o seu joinha aí. E se inscreva no canal para não perder nenhuma aventura a mais aqui no canal. Sai muitos vídeos legais como esse e trollagens. E se você não estiver inscrito, você vai perder todos. Agora sim, eu posso colocar aqui a grade. Aqui vai ficar a porta. Aqui ninguém consegue passar, então está seguro. Agora aqui vai ser a alavanca para a gente abrir a porta e prender todo mundo. Essa é a prisão que eu acabei de construir. Aqui. Esse vai ser o nosso segredo. Aqui em cima. Eu tenho que fechar para não dar fuga. Imagina se o pessoal foge daqui. Isso não vai ser nada legal. Hum, pronto. Essa é a nossa prisão a partir de agora. Uou! Comente aí o que você achou. Eu gostei demais. Mas eu tenho aqui também algumas algemas. Uma, duas, três e quatro. Eu posso prender uma de cada vez. Vamos lá, vamos lá. Cadê? Olha, elas estão bem ali. Hum, quem eu posso prender primeiro? Já sei, vou prender a amiga da Estézinha. Aham! Parada em nome da lei. Você está preso, cidadã. Isso mesmo. Você está preso. Você infringiu toda a lei não permitida. E agora você deve me seguir para um dia. Isso. Não, me prenda. Por favor. Não adianta chorar. Você está presa. Ai, não, o que aconteceu aqui? Quer dizer... Aham! Me siga por bem. Não resista. Vai ser melhor para você. Isso. Ih, ela está vindo. Ela está vindo na prisão. Me siga. Me siga por aqui. Isso mesmo. Não tente resistir. Senão será pior para você. Olá, Elvis Presley. Vem. Vem aqui agora. Você está preso em nome da lei. Entre imediatamente até aqui. Não. Entre. Ah, vou ter que quebrar. Pronto. Entre logo. Rápido. Ei. Você. Não me irrite. Entre na prisão agora. Aqui. Pronto. Fique aqui parada. Agora. Para um tempo. Se você fugir daqui, você será presa imediatamente também. Então tome muito cuidado. Funcionou, funcionou. Ela acreditou e caiu direitinho que eu sou um policial. Essa minha pegadinha está muito legal. Depois do final da tarde, eu vou conversar com elas e fazer um interrogatório. Rolá, Estezinha. Me siga. Agora. Tó. Segura essa algema. E você está presa também. É isso mesmo. Não me prenda. Por favor. Não tem essa, Estezinha. Você está presa. Por desrespeitar a lei. Sim. Vou te prender. Sim. Você está presa. Desrespeitou a lei. Está na beira da água. Do lago proibido. Sim. Aquele rio ali não pode ter gente perto. Todo mundo que passa ali perto agora é preso. É isso mesmo. É a nova regra do bairro. E eu criei essa regra. Isso mesmo. Vem aqui, Estezinha. Pronto. Fique aqui também. Não se mova, cidadã. Não se mova. Fique aqui imediatamente. Parada. Funcionou, mas não funcionou. Ela caiu direitinho. Vamos, então, prender a Amandinha agora. Prender todas as meninas do mundo aqui. Vamos lá. Olha, ela está ali. Espera, eu não posso estar comendo cenoura. Isso é falta de profissionalismo. Como policial. Pode vir. Você está presa, cidadã. Parada, Amandinha. Você está presa. Segure essa algema. Mãos para trás. Isso. Mãos para trás. Não me prenda. Ah, não. Não adianta. Pode me seguir. Venha. Não tente correr. Não tente fugir. Não tente fazer movimentos bruscos. O que é isso? Cuidado. Cuidado. O quê? O que é que tem que eu estou comendo cenoura? Eu posso comer cenoura. Estou no meu horário de almoço agora. Vem aqui, cidadã. Suba. Rápido. Não tente escapar. Será pior para você. Qualquer coisa que você falar será usado contra você no tribunal. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Quer dizer, venha. Venha também. Aqui. Fique parada. Não tente fugir. E vocês estão presas. Ha. Como que é? Olha, elas realmente estão ali. Olá. Olá. Meninas. Estesinha? É, elas estão quietas. Ninguém está falando nada. Ninguém está falando nada. Conseguimos prender todas. Dá uma reforçada nessa porta. Assim ninguém mais vai escapar. Deixa eu fechar essa porta e entrar aqui dentro também. Pronto. Olá. Como que está aqui dentro? É. Está muito luxuoso, né? Eu demorei anos para construir essa prisão. Sim. Dias e dias para a construção dessa prisão. E vocês estão reclamando? Aqui tem muito espaço. Olha como tem espaço. Cabe todo mundo aqui. Tem uma porta. É. Tem tudo nessa prisão. Sim, sim, sim. Apenas um dia. Vocês estão presos por um dia. Espera. Hã? Espera. Não. Eu me tranquei. Ah, eu tenho uma alavanca. Usa aqui. Aí. Pronto. Agora eu tenho que quebrar. Não. Não. Como eu fujo daqui? Como eu fujo? Ah. Já sei. Ativa aqui. Puxa essa alavanca. E quebra essa. A porta vai continuar ativada. Ha. Jamais. Que eu vou ficar preso aí com vocês. Vocês que fizeram coisa errada. Ha. Vocês que ficaram no lago proibido. Esse foi o problema. Todo mundo pode ficar no lago. Mas não no lago proibido. Com a multa mais gravíssima do mundo. Do Minecraft. É. Essa multa é muito simples. Você simplesmente não pode andar no lago. Mas por que você não pode andar no lago? Porque não pode andar no lago. Ei, ei, ei. Eu sou policial. E eu que mando aqui. Ninguém pode andar no lago. É a regra da cidade. Hum. Olha. Elas estão todas ali. A minha armadilha funcionou direitinho. E se você quer que eu libere todas as meninas. Deixe muito joinha aí. Nesse vídeo. Que amanhã. Eu vou liberar todas. Então deixe muito joinha. Se inscreva no canal. E comente se vocês querem que eu faça esse vídeo. Prendendo todas as meninas da equipe López e Rafael. Até o próximo vídeo. E tchau. 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 Tchau.